Afinal, como o General Ross vai virar o Hulk Vermelho. Pega a tua pipoquinha, senta a bunda na cadeira e vem comigo que hoje o vídeo tá fenomenal. Gurizada, antes de começar o vídeo, é claro, não se esquece, se inscreve no canal que me ajuda muito a produzir mais e mais conteúdo aqui pra vocês. E quanto mais vocês se inscrevem, mais eu tenho condições de produzir mais conteúdo pra vocês, afinal eu sou um universitário e eu sou um fudido sempre. O que acontece, gurizada? Quando a gente fala do Hulk Vermelho, a gente tá falando, obviamente, do General Ross. A gente sabe que Capitão América 4 vai lidar justamente com o General Thunderbolt Ross aí no papel do presidente dos Estados Unidos. Vamos ter justamente aí a Ilha de Adamant, ou do Tiamute, né? Vai ser assim, sem dúvida, um filme que vai ter muitas divergências e possibilidades pra serem abordadas. Mas o fato interessante, e um dos fatos que eu acho que mais a gente tem que pensar quando a gente tá falando desse filme, é justamente o que, patrola? Cara, o General Ross, ele só pode virar o Hulk Vermelho se ele ter acesso justamente ao sangue de um Hulk. Eu não acredito que a Chi-Hulk vai ser trabalhada muito nesse filme, mas obviamente ela vai ser citada principalmente porque a gente tem o Tim Blake Nelson retornando aí, né, como papel agora de fato do líder. A gente lembra que no final, vocês estão vendo essa cena aí, né, quando o Banner acaba explodindo lá no Queens em Nova York, né, ele acaba derrubando um pouco de sangue ali na cabeça do Tim Blake Nelson. Ele acaba ficando com aquela cabeça gigantesca que fica parecendo até o Modoc, né? E o que que acontece? Com base nessas coisas, a gente fala, tá, patrola, mas a princípio não aconteceu nada ali, não. A gente sabe que o Tim Blake Nelson, cara, ele era muito inteligente, né, afinal ele tava conseguindo reverter um processo ali de, pelo menos a princípio ele iria reverter o processo ali, né, de transformação do Hulk, que nem mesmo o próprio Banner, que é um cara genial, tinha conseguido. Mas o que que acontece? Após, obviamente, né, o nosso querido Tim Hot, né, ser preso ali, o Abominável ser preso, né, logo depois o Hulk, né, desaparecer por tanto tempo, a gente esqueceu do Tim Blake Nelson de fato, a gente não lembrava dele. E aí que entra a grande questão de como o Ross vai se transformar no, né, Red Hulk, no Hulk Vermelho, esse cara que é fenomenal. O que que acontece, gurizada? A gente vai ter ele agora, né, no cargo de presidente dos Estados Unidos. E a gente agora entrando ainda mais na questão, né, de ter uma disputa internacional pelo Adamantium que está lá no Celestial, o Tiamute, né, que congelou e virou uma, uma, né, uma ilha gigantesca, né, com aquela mãozinha ainda lá pra fora, né, uma coisa bem diferente. Ele tá recheado de Adamantium, né, isso, porra, o Akandanos, todas as nações vão querer um pedacinho daquilo ali, afinal deve valer muito. Se o Vibranium já era caro, né, vocês imaginam como que vai ser o Adamantium, que é um metal, né, provavelmente, né, muito mais resistente ou equiparado. A gente já tem comparações aqui no canal em relação a isso, mas fica pra outro vídeo. O que que acontece? A gente tendo essas análises em mãos, a gente começa a tramar justamente como é que vai funcionar a trama desse filme. Eu acredito muito que o Ross já vai começar nesse filme tentando de algum modo, né, se aproximar pra conseguir o Adamantium do Tiamute. É nesse momento que a gente entra com as questões do Wolverine, do próprio Striker, né. É muito provável que o Wolverine esteja presente na Marvel, né, de uma maneira diferente, já esteja presente. Eu não acredito que vai ser um Wolverine de uma outra realidade que vai vir pra lá. Não, vai ser um Wolverine que já está lá e é nesse momento que é muito provável, né, que ele seja escalado pelo, né, o Striker vai entrar em contato. O Striker faz parte do governo americano, né, e o Striker vai falar com o Ross, fala, não, cara, vamos pegar aquele Adamantium, vamos fazer um projeto, vamos injetar alguém, vamos criar o super soldado. Afinal, a gente sabe que sempre quando o governo entra nisso, ele entra com algum objetivo de criar o super soldado. Essa sempre foi a temática, né, foi o objetivo ali do Striker no programa Arma X, né, fazer, né, um humano muito resistente que pudesse usar aquele Adamantium pra cumprir as missões, né. Essa é a saga, é a tônica da Arma X, mas a gente vai ter isso agora com o Headhook. O que acontece? Quando tudo isso acontecendo, o Ross vai falar, cara, eu acho que esse é o momento aí, né, eu tenho todo o poder agora nas minhas mãos de eu tentar de alguma forma, né, me transformar, ganhar poderes, né. A gente sabe já o retorno da Betty Ross, né, a Betty Ross lá do filme ainda, né, do filme de 2008, estará retornando, isso é muito bacana. Mas o que acontece? Com base nisso, ele vai falar, cara, eu vou conseguir o sangue. E é nesse momento que a gente vai lembrar, né, que o Tim Blake Nelson, já transformado no líder, provavelmente em alguma catacumba, ele vai estar escondido. E eu jogo essa teoria até, eu acho que ele vai estar no deserto, porque eu lembro de um desenho que eu assistia do Hulk, em que o líder sempre estava envolvido em um deserto muito maluco, assim, perto das bases de operações lá, onde, né, o nosso querido Benner estudava a radiação gama. Mas, continuando isso, eu acredito muito que durante o desenrolar, provavelmente o Ross, em algum momento de raiva, ele vai querer falar, cara, não, ó, eles estão derrotando a gente lá, tá acontecendo muita coisa errada, quero que você me transforme. E é nesse momento em que o líder vai ajudar o General Ross a virar o Hulk vermelho. Com base em amostras de sangue da She-Hulk, talvez, com base em amostras de Hulk do próprio Benner, quem sabe até do seu filho, né, o Scar, né, o seu filho, com base, né, a gente tem três Hulks já na Terra, a princípios que a gente sabe. A gente já sabe até que teve aquelas situações de pessoas parecidas com o Hulk, porque conseguiram pegar o sangue lá da nossa querida, né, She-Hulk, né, a gente que ama tanto a série dela. Mas, é muito provável que o desenrolar dessa história, ele se dê muito mais, né, forte do que a gente imagina. E com base em tudo isso, a gente tendo um General Ross agora, né, na sua onipotência, um General Ross muito bem trabalhado, a gente entra na grande questão. A gente tendo o General Ross, né, como Hulk vermelho, quem vai pará-lo? E é nesse momento que a gente lembra Sam Wilson, a gente vai ter o Capitão América, né, a gente não pode esquecer do Capitão América, afinal, o filme do Capitão América 4 é um filme de espionagem e a gente vai ter o Sam Wilson tendo que ter um desafio e tanto, na minha opinião, né. Afinal, os filmes do Capitão América, obviamente, lidaram já com muitas coisas diferentes, né, que a gente não tá tão acostumado a ver, mas não tem como a gente vir aqui e falar que não, né, que a gente não esperava que, né, o Sam Wilson tivesse que aguentar tanta porrada. Porra, a gente já viu, né, o Capitão América, o próprio Capitão América, com o soro do super soldado, lutando até mesmo contra o Thanos, tancando ele na porrada algumas vezes, né, e tancando daquele jeito, do jeito que o humano conseguiria, do humano mais forte conseguiria. Então vai ser um desafio um tanto e é nesse momento que eu falo aqui, no final do vídeo já, que eu acredito que entra o Wolverine. O Wolverine vai, provavelmente, no meio desse processo todo, ele vai estar lá, né, fazendo os experimentos. A princípio, um soldado exímio dos Estados Unidos, né, sempre envolvido nas operações, sempre sendo um bom soldado paramilitar pros Estados Unidos. E nesse momento que ele vai ver que o que o Stryker tá fazendo não tá correto e vai falar, cara, aqui não, acabou. E aí que a coisa acontece, e aí que os problemas começam a acontecer, e é aí que a gente tem, muito provavelmente, a introdução dos mutantes, afinal a gente sabe, né, que Tiamut, aquela ilha lá que ele virou, vai muito provavelmente depois virar a ilha dos mutantes. E é nesse momento que a gente vai ter, então, o surgimento, né, o surgimento não porque eles já estão lá, mas, né, a revelação de fato dos mutantes no MCU, o Wolverine ajudando o Sam Wilson e todo mundo tentando meter a porrada no General Ross. Afinal, lidar com o presidente é difícil, agora vocês pensam em lidar com o presidente que pode virar um Hulk. Não vai ser uma tarefa fácil. E, obviamente, tendo o Tim Blake Nelson, né, assessorando ele, sendo o staff dele ali atrás, né, ajudando ele em todas as coisas que ele precisa, vai ser uma luta bem difícil de ser ganhada, vai ser uma luta, né, que eles vão ter que ralar muito pra ganhar. Mas eu quero saber o que vocês acham, gurizada, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou.